A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem motivo de nos orgulharmos daquilo que fizemos até agora. É a prova de que chegámos aqui não foi por acaso. Nada apaga o que eles fizeram e a história bonita que escreveram nas páginas do clube. Podemos chegar lá, podemos chegar. Chegámos até aqui, por que não? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem motivo de nos orgulharmos daquilo que fizemos até agora. É a prova de que chegámos aqui não foi por acaso e que estamos ainda presentes e com ambições ainda de conseguir fazer algo mais e darmos continuidade ao que temos feito neste percurso da taça, sabendo que jogos muito difíceis, como foi o jogo aqui no Fonteiro mas que demos uma resposta muito positiva mostramos o caráter que a nossa equipa tem e tem tido ao longo do seja na taça, seja no campeonato então acho que as coisas estão abertas, não está nada fechado ainda e então continuar a acreditar que é possível. É acima de tudo acreditar primeiro que ainda podemos continuar a sonhar porque ainda estamos na prova, não é? Sabemos que é difícil ninguém apaga a história que fizemos e o mérito é todo sempre dos jogadores porque ninguém vai apagar isso na história do clube no futuro Oxalá que nos próximos anos se consiga mais vezes, se possível por isso fico feliz e muito orgulhoso acima de tudo por eles porque é o culminar de um trabalho que eles fazem sempre diário árduo como eu digo várias vezes o compromisso que eles têm para connosco e para a técnica tem sido fantástico desde o primeiro dia que aqui chegámos por isso é um bocadinho o culminar desse trabalho acima de tudo o orgulho por eles por eles, por os jogadores muito orgulhoso por eles feliz também um pouco pelo presidente não só dado e derivado às condições de saúde que têm estado a ultrapassar mas por ele também porque era aqui há muitos anos era um sonho dele também por isso é um feito também por ele e pelo clube, é lógico por toda a sua história mas acima de tudo continuar a sonhar e desfrutar do momento porque com toda a paixão com toda a alegria com toda a festa que envolve com todos os nossos adeptos que foram fantásticos na terça-feira passada mas acima de tudo é continuar a sonhar que é possível mesmo sendo muito difícil mas ainda temos uma pequena probabilidade de sonhar se estivesse assim mais vezes e talvez o académico já tivesse conseguido alcançar se calhar outros patamares e sentir que as pessoas estão connosco sentir aquele calor e o estádio como estava foi espetacular é um extra, não é? a gente saber que as pessoas estão connosco que estão a apoiar e foi espetacular porque as pessoas apoiaram sempre até o último minuto e acreditaram como nós e sem dúvida que foi foi muito importante para o resultado que depois conseguimos alcançar neste caso foi o empate mas o facto de estar cheio e sentimos a força deles também deu-nos também o talento e ajudou-nos também Foi muito importante o 12º jogador porque nós sentimos isso também no nosso campeonato quando vamos fora em alguns estados mais míticos mais agarridos sentimos que os adeptos fazem a diferença e se calhar que o Porto acabou por fazer porque sofremos um golo podíamos ter ido abaixo e se calhar pôr tudo a perder e se calhar sofrer mais um ou outro golo porque sofremos ali estávamos a acreditar e o ânimo cai ali um pouco depois sofreu o golo e eles tiveram um caráter enorme e com a ajuda, claro, do público com o estádio estava fantástico estava um ambiente muito bonito muito acolhedor mesmo para os jogadores como ele disse sentem mais do que ninguém a gente está preparado para isso mas claro, como ele disse gostávamos de ter mais vezes o estádio assim porque é nas fases menos boas dos jogos principalmente precisamos do apoio dos adeptos é nesses jogos é nestes jogos como o Porto precisamos quando precisamos nos agigantar entre aspas um pouquinho mais porque a diferença é um pouco maior em relação de uma equipa para a outra quando nos agigantar é importante e foi importante o apoio do público mais do que nunca e fez e fez se calhar a diferença no jogo com o Porto e fez se calhar a diferença e fez se calhar a diferença no jogo com o Porto eu acho que vou falar a apresentação do grupo não é? a melhor resposta que nós podemos dar e aquilo que podemos dizer é que estamos presentes não é? seja nos trens seja nos jogos respeitar aquilo que nos é pedido por eles esquece por uma missa não é? e deixar tudo em campo porque nós somos profissionais disto e fazemos aquilo que mais gostamos e então não vejo como uma exigência mas assim como desfrutar e aproveitar estes anos enquanto jogamos futebol a gente às vezes fala nisto aproveitar ao máximo enquanto cá andamos e estes momentos são bonitos por isso e então para a equipa técnica que no fim nos juntemos todos para festejar não é? porque é isso que nós queremos a mensagem é que sejam eles próprios e como ele disse a vida futebolista a vida do futebolista é mais curta em relação aos outros em termos de trabalho digamos assim e é isso que eu peço e pedi é acima de tudo desfrutarem porque é o jogo mais fácil da vida este ano porque não temos muito a ganhar e pouco a perder e independentemente do resultado já disse vou ter um orgulho enorme neles em todo o grupo porque tem sido fantástico por isso acima de tudo peço que eles sejam eles próprios que se divirtam com paixão com a maior das responsabilidades e com o maior dos compromissos como é lógico e que não deixem de dar o que quer que seja durante os 90, 120 minutos porque o tempo passa rápido e que aproveitem cada jogo como se fosse o último porque depois mais à frente com o passar dos anos vão dizer se calhar não desfrutei tanto dos jogos dos jogos que me devia porque ao longo do tempo e ele também é dos mais velhos começa se calhar a sentir mais isso porque já tive também um pouco no papel dele e acaba o passar dos anos a gente acaba por sentir isso cada vez mais quer desfrutar do jogo e vivê-lo como se fosse o último porque passa rápido o tempo passa rápido e só peço que sejam eles próprios porque eles vão dar uma resposta fantástica e acima de tudo que se divirtam com paixão porque errar erramos todos temos é que saber reagir ao erro essa é que faz a diferença dos verdadeiros campeões e nisso eles têm sido e têm demonstrado um carácter enorme e não lhes podia pedir mais com a gente que ele tem de novo e da vem vô 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 Obrigado.